Lula pode aumentar o imposto sobre os videogames depois das reduções que nós tivemos aqui no Ministério da Economia com o estudo que eu protocolei mostrando que quanto menos imposto, mais a gente iria arrecadar pelo aumento das vendas e pela diminuição do contrabando e da venda informal. Esse retrocesso para o mundo dos games é gigantesco e a gente precisa chamar atenção para isso porque são mais de 20 decretos que o Lula está analisando para revogar e dentre eles estão aqueles que diminuíram o IPI e o imposto sobre produtos industrializados em cima dos videogames. Vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você descer aquele Nintendo 64 em cima do botão de se inscrever no canal, no sininho para você receber as notificações, entrar no nosso Telegram que tem conteúdo exclusivo, no WhatsApp tem conteúdo exclusivo também, na pré-matrícula da Academia MBL se você quiser fazer parte dos nossos quadros e também no curso A Jornada do Sucesso, se você quiser trabalhar a sua comunicação, se você quiser trabalhar o seu físico e quiser trabalhar a sua inteligência emocional, as vagas são limitadas e o link está aqui na descrição do vídeo. A equipe do Lula está estudando e está utilizando como base, veja só, um estudo do PSOL, um estudo do PSOL, analisou os decretos do governo Bolsonaro, né, para planejar um revogaço. E para você ter uma ideia, né, de uma das coisas que eles querem revogar, só para mostrar o quanto é bizarro esse estudo deles, é o gov.br, é a centralização dos serviços públicos numa plataforma digital. Eles dizem que isso é fascista, porque coloca o gov.br, é uma centralização de poder numa plataforma que tenha esse caráter nacionalista, fascista, é assim, é assustador e é bizarro como uma medida de desburocratização simples, óbvia, que não é nem de esquerda nem de direita. Governos de esquerda e de direita ao redor do mundo e do Brasil já fizeram isso, que é digitalizar serviços públicos e centralizar numa plataforma. Querem até o gov.br, que não tem absolutamente nada a ver com fascismo, com bolsonarismo, com direita, com esquerda, eles ideologizaram isso para querer revogar. E agora, um dos decretos que está sob risco, aliás, são alguns decretos que reduziram os impostos sobre os games, estão sendo analisados pelo governo Lula. Então, Lula já está começando a soltar as suas garras, né, o aumento de imposto já está vindo e a gente sabe que sempre que eles precisam de mais dinheiro para o seu populismo, sempre que eles precisam de mais dinheiro para a sua demagogia, nunca é cortando privilégio, nunca é cortando na carne, não. Vai ter quinquênio ali para juiz com efeito retroativo dando 2 milhões de reais em um único mês para o juiz receber retroativamente aquilo que ele não recebeu, porque na época não teve um aumento, mas aí ele dá um aumento para ele no futuro e recebe no passado, né, no Brasil aquela velha máxima até o passado é incerto. Tem dinheiro para isso, mas não tem dinheiro, né, segundo o discurso deles para pagar os 600 reais para os mais pobres. E aí o que eles vão fazer? Aumentar imposto, mais imposto. Em vez de cortar gasto, eles vão espoliar e vão assaltar ainda mais a população e vão começar atacando, podem começar atacando uma das frentes mais frágeis que é a frente dos videogames. Por quê? Porque apesar de ter muito brasileiro jogando videogame, jogando videogame não estou falando de um console, estou falando de computador também, eu estou falando de celular principalmente, jogador casual, é um mercado que é extremamente desenvolvido no Brasil, que tem um potencial gigantesco, por isso que nós aprovamos o marco legal dos games aqui na Câmara dos Deputados e eu estou trabalhando para aprovar no Senado, aliás, avançou no Senado, tá gente? Já está na Comissão de Assuntos Econômicos, já tem um relator definido, eu já estou em contato com o relator para a gente conseguir aprovar no Senado o mais rápido possível o marco legal dos games. Pois muito bem, é um setor que é gigantesco, mas ele não é organizado. A gente não tem as empresas de games, muito menos e principalmente os influenciadores de games. Vocês viram um influenciador sequer tirando, assim, o Fallen, tirando o pessoal da Bulldog Games, tirando o pessoal da Central? Vocês viram algum grande influenciador falar sobre o marco legal dos games? Ou falar sobre o estudo que eu apresentei para o Ministério da Economia poder reduzir a tributação de games? Não, é um setor extremamente desunido, é um setor, assim, muito tomado por vaidade, muito tomado por nojinho de política, né? Ah, o influenciador não vai falar de política porque não quer se sujar, não quer se envolver. E assim, eu digo, não precisava nem falar do meu nome, só fala da causa, só fala do projeto, que é para a causa ganhar força, que é para a gente conseguir defender o setor de games. As próprias empresas, falta a participação das empresas, faltou a participação das empresas na elaboração do marco dos games aqui, né? Na Câmara dos Deputados. Foram pouquíssimas as empresas que abriram as portas para eu debater esse assunto, que é de interesse delas, né? Para ajudar o desenvolvimento delas aqui no Brasil, aí ainda assim é uma dificuldade gigantesca. Então, eles vão atacar os videogames porque é um discurso fácil, né? Ah, vamos taxar videogame. Videogame é uma coisa inútil, videogame é uma coisa que incentiva a violência, videogame é uma coisa que vicia, que nenhum pai quer o que o filho fica o dia inteiro jogando videogame. Então, vamos taxar videogame, é fácil. E vamos arrecadar dinheiro e vamos dar para os mais pobres. Esse é o discurso fácil deles. Mas na prática, o que vai acontecer? Se esses decretos forem revistos, forem revogados, o que vai acontecer é que vão pegar esse dinheiro, vão pegar essa arrecadação e vão continuar gastando com elite privada que tem privilégio tributário aqui dentro de Brasília, vão continuar gastando com auxílio Peru, vão continuar gastando com auxílio moradilha, auxílio livro, auxílio gasolina, auxílio carro, vão continuar gastando com todas as regalias e os privilégios que você tem hoje com os parlamentares, com os ministros, com segurança, com motorista, com carro e etc. E não vão mandar isso para a população, vão só aproveitar isso para aumentar a taxação em cima dos games. Nós precisamos fazer uma mobilização grande e nacional, pressionando influenciadores para participarem, empresas para participarem contra esse aumento no IPI em cima dos consoles. Se você acha que seu videogame está caro, meu amigo, ele estaria mais caro ainda se a gente não tivesse apresentado aquele estudo para o Ministério da Economia, que embasou o corte de imposto, que embasou o decreto que cortou o IPI. E agora querem revogar esse decreto. Nós precisamos de uma mobilização nacional para que esses decretos não sejam revogados. Por enquanto, eles estão sob o estudo e a probabilidade é de que sejam revogados. Mas a decisão ainda não foi tomada. Antes que essa decisão seja tomada, a gente precisa se mobilizar. Porque senão, meus amigos, o videogame vai continuar sendo essa coisa tratada na clandestinidade, né? Essa coisa tratada como uma coisa marginal. E a gente sabe que se a gente perder mais esse bonde da história, dessa indústria do futuro que já é do presente, mais uma vez o Brasil vai ficar para trás. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho